Bom gente, a gente agora vai falar de coisa boa, porque a empresa provedora de internet aqui do município, a maior empresa provedora de internet aqui do município, a Cariri Web, realizou aí uma ação em benefício à saúde, com alguns atendimentos básicos à saúde das pessoas, como medir pressão, medir glicose, e aí mostrar também as novidades dos seus serviços. A gente foi lá conferir esse dia de ação da Cariri Web aqui no município de Sumé, confere. No calçadão do Sumé Shopping, um evento realizado pela Cariri Web, uma empresa provedora de internet, onde no local tinha profissionais habilitados para fazer a verificação da pressão das pessoas, e medindo a glicose das mesmas, além de apresentar os seus serviços para elas. O evento que a gente está realizando hoje é chamado Cariri Web Quer Te Ver Bem. É justamente preocupado com a saúde dos clientes, que a gente vem fazendo esse evento. O evento consiste em averiguação de pressão e glicose, ver se está tudo bem, no final, toma um cafezinho com a gente. Como os clientes estão vindo, vendo a pressão, a glicose, tomando um cafezinho, a gente aproveita para estar conversando com ele, ver se ele quer fazer o cadastro, se ele já é cliente, se ele está satisfeito com o serviço da gente. Está tendo essa troca de informação, entendeu? A gente escutando o cliente. Tendo essa proximidade com ele, entendeu? Assim, o principal é realmente ver a saúde dos clientes, né? Ver se eles estão bem, o que é que eles estão precisando, e escutar eles também. Quem é cliente, cliente de base, ver o que precisa melhorar, se eles estão gostando, se eles também estão por dentro das promoções também. E quem é novo, a gente chega para ver se traz ele também para a gente, entendeu? Como é que está a demanda aqui? Está legal, está legal. A maioria que chega aqui já é cliente nosso. Então, o que a gente faz é fazer o acompanhamento, entendeu? Saber como é que ele está, se ele está acompanhando bem as promoções, as redes sociais. Mas quem chega e não é cliente nosso, a maioria das vezes fica com a gente, graças a Deus. A Elisandra, gerente da Cariri Web, vai falar um pouco sobre a importância desse evento e para a saúde também da população. Tem um momento aqui disponível para medir a glicose, a pressão. E Elisandra, como é que você vê esse momento aqui? Qual a importância para a população e para a empresa Cariri Web? Bom, é isso mesmo. O nosso evento, denominado Cariri Web, que é te ver bem, tem justamente esse intuito de ver o nosso cliente, não só o nosso cliente, mas todo cidadão sumer esse bem. Para isso, a gente preparou um momento especial. Nós temos técnicas de enfermagem junto com a parceria aqui do município também. Aferindo a pressão, medindo a glicose e depois tomar um café na manhã especial aqui com a gente. Então, nós já realizamos esse evento tanto em Monteiro, na cidade de Monteiro, como em Serra Branca também. E a gente pretende fazer isso periodicamente. Porque a Cariri não é só apenas vender o serviço, vender seus planos. A gente também pensa no bem-estar da família. E é justamente esse projeto que a gente vem trazendo. E graças a Deus está dando super certo. Já é a terceira vez que a gente está implementando. E aqui em Sumé pela primeira vez. Então, para a gente é muito gratificante. E ver que toda a população também está participando, está vendo que a saúde como é que está. O município aqui está dando todo o apoio também a gente. Caso alguém precise de atendimento médico, a gente também está orientando para buscar um PSF ou hospital. Então, assim, para a gente está sendo um momento muito gratificante e enriquecedor. E quem esteve no evento pode conhecer os serviços que a empresa está proporcionando. Segundo a gerente, muitas vantagens. O evento é totalmente gratuito, certo? Então, qualquer pessoa pode vir aqui. A gente só vai precisar do nome completo e telefone de contato. Aguarda um pouquinho ali na fila, porque graças a Deus tem muita gente para participar. Aguarda na fila, faz os exames que a gente tem para fazer e depois toma um café da manhã conosco. E aí, na oportunidade, a gente também está com nossos consultores de venda aqui. Falando um pouco sobre o que a gente tem, que não é só o serviço de internet, a gente tem uma super vantagem agora, que é o nosso clube de vantagens, Cariri Web, que inclusive a gente está fortalecendo o comércio local. Ou seja, todos os nossos parceiros locais, supermercados, farmácias, lojas de roupas, para cortes de cabelo, salão de beleza, estão em parceria conosco. Então, se você é cliente Cariri Web e vai no supermercado fazer suas compras aí do mês, vai ter desconto no supermercado. Só é dizer que é cliente Cariri Web, que já vai conseguir um desconto muito bacana. E com isso, vocês vão conseguir ter 100% da mensalidade no final do mês. Porque você vai ter desconto em tudo que você vai comprar, em farmácias, em supermercados, e no final do mês você já vai ter o dinheiro da internet ali livre. Então, é mais uma vantagem que a gente está trazendo para os nossos clientes, E quem ainda não é cliente Cariri Web precisa conhecer o nosso escritório aqui em Sumé, também em Serra Branca, Monteiro e São João do Cariri. Para quem se interessa em adquirir ou conhecer melhor os serviços, a Elisandra passa o que as pessoas devem fazer. Nós temos três consultores, certo, em cada cidade. Aqui vocês podem procurar o escritório local para se inteirar um pouco mais de como é que funciona. Mas, automaticamente, quem já é cliente Cariri Web só é saber quais são os nossos parceiros aqui no local, certo? Quem não é cliente, aí a gente já está com uma super oportunidade, né? Porque lançamos uma promoção. Quem não é cliente vai ter aí três meses de 50% de internet, a metade do preço aí. Então, o nosso plano, por exemplo, o nosso plano de 100 megas, que é de R$ 59,99, durante três meses o cliente vai pagar apenas R$ 29,99. Então, é uma super vantagem para você que ainda não é cliente Cariri Web, enfim, conhecer nossos serviços, nossos produtos. E quem já é cliente, a gente não esqueceu não, viu? Quem já é cliente, a gente aumentou a velocidade, o dobro de velocidade, sem mexer no valor da mensalidade. Então, quem era de 60 megas, hoje está em 100 megas, pelo mesmo valor. E aí, a gente está aguardando a visita de quem ainda não é e quem também já é cliente Cariri Web. Pelo próprio celular, o cliente também pode ser informado. Basta seguir alguns passos. Para ter acesso a essas vantagens, no nosso clube de vantagens Cariri Web, você vai até a nossa página do participante. Você vai lá na página da Cariri Web, www.caririweb.com.br. Você vai em clube de vantagens, aí vai escolher a cidade que você mora, seja Sumé, Serra Branca, Monteiro. Aí você vai, se você for de Sumé, você escolhe Sumé. Aí vai redirecionar para a página do assinante. Claro que você precisa estar com o e-mail válido, você leva até o nosso escritório, a gente vai estar pondo esse e-mail no nosso sistema. Aí você vai para a página do participante. Ali na página do participante, você vai entrar com o seu CPF, aí você vai aderir ao clube de vantagens. Vai entrar lá na nossa central, aí vai escolher clube de vantagens. Pronto. Uma vez que você escolher o clube de vantagens, você já está cadastrado. No nosso clube de vantagens, você pode comprar em lojas nacionais. Esse desconto vai de 5% até 50% de desconto. E para quem não compra online, pode também estar comprando no comércio local de Sumé. Aí você só precisa fazer essa adesão. E você vai comprar com desconto em todas essas lojas, em cadeia nacional e também na cidade de Sumé, Monteiro e Serra Branca. Para você, qual a importância da realização desse evento aqui, tendo essa disponibilidade na área da saúde? Muito boa, muito bem. Gostei, viu? Muito bom mesmo. Agora dá para dar uma verificada na pressão? Aí vem verificar a pressão e a agricose também. Foi uma coisa muito boa. Muito bom mesmo. Você vai saber se a saúde está em dia mesmo? Vai saber se a minha saúde está em dia, né? Pela minha idade, eu tenho que saber, né? Bom demais, né? Parabéns aí ao pessoal da Cariri Web pela ação, né? Ação aí que vale mesmo aplauso, né? Bom, cuidar da saúde, mostrar para o seu cliente que você se importa com ele. E também para as pessoas que estavam passando ali, que não haveria necessidade exatamente de ser cliente, né? Muito bem. Parabéns aí pela ação. Excelente ação. 9972-3660 Quer mais peso na sua construção? Procure a Langex.